Olá, galera! Boa tarde! Seja bem-vindo a mais uma live muito especial. Acho que hoje a gente vai responder uma das maiores dúvidas. Como começar? Por onde começar? Como conseguir realizar um projeto e realmente ter sucesso? Então, assim, inicialmente eu quero agradecer a presença de todo mundo e quero falar que a live vai ficar salva e vai ser muito especial. Vamos falar sobre como nos preparamos para construir e projetar uma coleção, tá? Tá tudo super organizado aqui. E vão entrando, vão entrando. Olá, olá, olá! Beijos! Obrigado aí pelo carinho. Michele Tomé, acabei de ver a Michele Tomé entrando. Olha ali, ó. Como ela consegue fazer vela e ligar... E aqui nós já estamos no processo de Natal, gente. Olha, que coisa mais fofinha. Até o refiozinho ela faz com uma florzinha. Eu tenho um montão de surpresas para vocês. Um monte. Eu tinha que mostrar uma coisa ali, mas ainda não ficou tudo pronto. Mas até o final eu mostro para vocês. Eu comprei uns R$2.600 de forma no AliExpress. Tá chegando. Todo dia chegam as quatro, cinco pacotes. Três, por sinal, ficaram presos. Acabei de receber uma... Acabei de receber uma notificação para eu pagar. Mas olha que coisa mais incrível, gente. Olha essa forma. Olha. Que lindo. Tô apaixonado pelas formas que eu escolhi dessa vez. Olha. Olha quanto detalhe. São formas de silicone, ó. Estão aqui. Chegaram algumas. Esse aqui é um maço. Olha que legal. Um maço de suculentos. Olha. Que coisa mais linda. Eu fui escolhendo e fui pegando. Fui pegando. E tudo começou... Deixa eu mostrar um aqui. Ami? Foi. Não, Michael. Segura aqui, moquinha. Pode segurar essa posição mesmo. Deixa eu mostrar. Tudo começou porque eu queria pegar um ursinho. Que é aquele ursinho cheio de flor. Sabe o que o pessoal vende? Ó, gente. Olha que coisa mais linda. Tá chegando e a gente vai ficando cada vez mais apaixonado. Obrigado. Apaixonado pelo que a gente faz. Um montão de formas novas aí. Pro nosso Natal. Pro nosso Natal. Pro nosso vida, né? E aqui, ó. Do lado de cá tá rolando algumas velas já. Tudo isso de uma coleção. Que é uma coleção de rosas brancas que nós vamos lançar. Nós vamos lançar pra vocês. Vai ser a primeira coleção. A coleção Home Garden. Rosas brancas. Vai ser lindo. Tudo bem clean. Tudo bem chique. E hoje a nossa live é pra falar sobre isso. Sobre como montar. Como montar uma coleção. Como que ela surge, né? Então, isso que eu quero aprofundar com vocês. E quero mostrar pra vocês que vocês conseguem fazer. Conseguem fazer com economia. Que é com o que vocês têm em casa. E principalmente, fazer dar certo. Mas pra isso, tem um caminho. Que é o que eu vou mostrar pra vocês. Ai, lindinho esse ursinho mesmo. Que lindo esse ursinho. Logo mais tá pronto. Home Garden. Ai, sou apaixonada por essas cores. Nós lançamos Home Garden o ano passado. Dois anos atrás, né? Dois anos. Foi muito sucesso. Tá no meu banheiro até hoje. Só que ela é Home Garden com Alecrim e Village Home. 70 Village. Não, 70 Alecrim. 70 Village e 30 Alecrim. E 70 Village e 30 Alecrim. Nossa, é muito bom. E dessa vez, a gente tá lançando... Nós vamos lançar uma essência nova aqui. De rosas brancas. Que a gente amou. Incrível, incrível. E por isso, que nós vamos fazer uma linha inteira. Baseada na Home Garden. Tá? Porém, com um cheiro novinho pra vocês. E bem clean, como vocês gostam. Boa tarde. Casa Cheirosa já entrou. Rita. Ai, eu não sei o nome. E Skimark também. Também. Oi, eu amo. O Ciro Neto tá aí. Obrigado. Obrigado pelo carinho de vocês. Obrigado por estar sempre junto. Hoje nós fomos no programa do Rony Von e levamos uma coleção. Que é o que eu vou mostrar pra vocês agora. Já está aqui. Deixa eu ver por onde eu mostro. Primeiro eu vou mostrar a lana pra vocês. Laninha. Tá rir. Ó. Nós fizemos uma coleção inteirinha pra eles. Com água pra lençóis. Com o logo do programa. Com o trio lavabo, que é o sabonete líquido. O difusor de aromas e o home spray. Fizemos o passa-fácil. Que o pessoal ama. Fizemos também o difusor maior. Ele ama esfera efervescente. Não podia faltar. Então colocamos também esfera efervescente na coleção. Deixa eu mostrar o que mais. Deixa eu mostrar tudo aqui. Deixa eu ir pra outro lugar. Douglas. Com o pote de vidro pra quê? Pra quê? Pra colocar água e esfera efervescente. Gente, certeza. Ó. Esse aqui é o sabonete na bucha que nós postamos pra vocês ontem. Olha que delícia. Fizemos sais de banho. Olha. Que charme. Que delícia. Sabe o que faltou nesse sais de banho? Uma conchinha de bambu. Né? Acho que ela arrasaria. Aqui. A barra doi. Que a gente ama. Que é uma delícia no banho. Tá? E aqui uma vela com degradê também, ó. E uma vela já pra provar que quatro pavios médios nessa forma derrete toda a superfície, ó. Acendemos a pouco e já tá aí tudo derretidinho. Muito legal, né? Agora eu vou passar para a Lana. Entre cena Douglas. E sai de cena. Vamos lá. Primeiro. Pra gente começar uma coleção, a gente precisa entender por que a gente tá fazendo essa coleção. Correto? Então esse é o ponto inicial. Então a gente vai falar sobre esse caminho. Vai que seja uma linha toda marrom, uma linha toda roxa. Não importa. Primeiro a gente tem que entender as pessoas. É isso que eu vou explicar pra vocês passo a passo. Tá bom? E depois nós vamos fazer vários produtos. Então pra começar, pra quem começar, eu queria saber primeiro daí de onde vocês são. Que é uma pergunta muito legal. Eu adoro ver. De onde vocês são. E também queria saber um pouquinho se você já faz ou se você tá começando ou nunca fez. Tá? Então já faz. Tô começando, quer dizer, primeiros testes ou ainda não fiz nada só pra gente começar. Ó, bambus e velas. Puxa, não vi a live de ontem. Ontem não teve live. Ontem tirei um day off. Um dia todo e ficar em casa no sofá. Tava com vontade, tava precisando. Tava folgado mesmo, né? O pessoal... Eu não pude trazer atestado. Lana não deixou. Não aceitei, gente. Porque eu falei que eu ia conseguir um. Ela falou, não, não vai. Aí eu falei, vou ficar em casa então. Fiquei, gente. Sofazão o dia inteiro. Me permiti. Me permiti a fazer isso. E eu acho que é gostoso, né, gente? A gente seguir nosso coração. Foi uma delícia. Curti minha casa. Curti o marido. Curti os bichos. E o mais importante. A gente dividir. Dividir. Tá ali, tá fazendo algo com amor pro outro. É muito bom. E aí eu vou falar pra você. Você gosta de dividir o que você aprende? Você gosta de dividir o que você... O que passa pela sua vida? O que você tem de bom? Esse é um ponto, uma pergunta muito legal. Sabe por quê? Porque o dividir também é, nesse exato momento, você mandar aviãozinho pra aquela sua amiga que tá meio triste. E convidar ela pra assistir a live que tá começando agora. Cinco minutinhos de live só. Vão ter uma hora e pouco de live pra gente ensinar várias coisas, mas principalmente pra você entender um pouco o gosto com que a gente trabalha, com que a gente trabalha. Não importa se ela trabalha com costura, não importa se trabalha com chocolate. O que nós vamos utilizar aqui vai servir pras pessoas entenderem persona. E falando nisso, na próxima revista... Qual o nome? Em Casa? Revista? Em Casa. Em Casa. Você fala, será que é Em Casa mesmo? É uma revista de artesanato que se chama Em Casa, que é muito legal. E aí eu fiz uma matéria pra eles exatamente falando sobre isso. Explicando o público-alvo, tá? Quer dizer, entender o seu público e trabalhar com produtos já pro seu público. Quer dizer, venda mais certa. Então a gente vai falar um pouquinho sobre como começar uma linha pensando no seu público-alvo, tá? Isso pode ser pra qualquer ramo, porque é igual pra todo mundo, ok? Então ó, vamos lá. Enquanto vocês mandam o aviãozinho, quero ver Ubatuba, de onde vocês são. Rio Grande do Sul, aprendi contigo. A Josi Fischer. Quando eu comecei, você sempre foi minha referência. Ah, a Dona Espuma, conheço. Vamos lá. Rana Padami, é isso? Rana Paula. Oiê. Camila Padilha, Santa Bárbara do Oeste. Anápolis. Cris Ribeiro, Anápolis, Goiás. Faço só ramadizadores. Show. Rosemary Suzy. Verônica Barra Bonita, interior de São Paulo. O ano nesse mundo de sabonetes, velas. Cada dia mais a mão desse mundo. Os cursos e equipes são de parabéns. Obrigado. Obrigado mesmo. Bragança Paulista, ainda faço sabonetes. Ainda não faço sabonetes nem vela, mas estou no projeto inicial. Perfeito. Sou da Casa Verde, ainda estou fazendo seu curso, mas já tenho projeto e logo vou começar a vender. Perfeito. Logo me organizo. Recomeçando, Adri. Comecei há dois anos com o aromatizador. Conforme o curso que fiz contigo. Fui anexando sabonete, acrescentei velas e estou amando. Todo dia é um aprendizado. Você é minha inspiração, você é show. Terezinha, linda. Já trabalho com velas, sim, de Piracicaba. Fran, ainda não estou produzindo nada, mas por enquanto estou estudando. Estudando, fazendo seus cursos. E assim que eu puder, eu vou começar. Eu sou de Blumenau, Santa Catarina. Luciana, MF49. Te amo! Também amo vocês. Ah, obrigado, gente. É que ela é começando o curso de saboria. Sou de Caraíva, Bahia. Que delícia. Caraíva. Dizem que Caraíva é lindo. Eu acho que eu vou passar o Réveillon pra Bahia e eu acho que eu vou pra Caraíva. Brasília. Fatinha. Fatinha. Sou de Brasília. Você foi meu primeiro professor. E aí depois o Tiago roubou você de mim, que eu sei. Que você é apaixonada por ele também. Ó. Você viu o dedinho da Fatinha? A Silvinha. Ó. A Aracajunosa. Que legal. Comecei a fazer vela. Sou velha aqui. Sou de São Paulo. Ana. Ana Mets Artes. Que legal. Que show. Obrigado pela resposta. Ó. Quando nós vamos começar a fazer um projeto, a gente tem que pensar primeiro pra quem é. Ou por que a gente quer fazer esse projeto. Tem que vir essa pergunta basicona. Ah, porque eu tô gostando dessas cores. O seu gostar é uma coisa. O povo que tá perto de você gostar é outra. Principalmente porque a gente precisa entender se o que você vai fazer. Tem conexão com as outras pessoas. Por isso que eu preciso que você analise qual é o público mais próximo de você. Qual é o público que tá admirando o que você faz. Que tá sempre em contato. Sempre vendo seus posts. Você encontra sempre. Pra você ver se esse povo vai gostar. Tá bom? A gente começa analisando as pessoas que a gente conhece. E aquela história de que a amiga e familiares não compra. Mentira. Mentira porque eu vendo pra amigas e familiares sim. E posso te dizer que eu deixo de vender porque nem sempre eu consigo. Eles sempre pedem. Então a gente tem que entender a qualidade do que a gente tá fazendo. O jeito com que a gente trabalha. Pra ver se as pessoas estão admirando. Criem esse mecanismo de admiração. Façam organizado. Limpo. Com musiquinha. Pra fazer as pessoas ficarem apaixonadas pelo que você faz. Isso é o que eu faço. E posso te dizer a maioria. Lógico que nem sempre 100%. Mas a maioria é apaixonada pelo que eu faço. Pelo que eu faço das minhas pessoas. Das pessoas à minha volta. Seja familiares ou amigos. Por quê? Porque eu tô sempre mantendo a admiração deles. Tá bom? Isso é importante. Ok? Pra começar. Alguém aí da live. Responde pra mim. Tem alguém que a família não apoia fazer artesanato? Conta pra mim se tiver. Não fique com vergonha. Porque eu sei que ainda tem muita gente que faz. Mas a família não apoia. Acha que é besteira. Acha que era melhor arranjar o emprego. Ah, você tá perdendo tempo. Isso não dá dinheiro. O artesanato não dá dinheiro. Vocês, alguém aí conhece? Ou alguém aí tem esse tipo ainda de contato dentro de casa? Só pra gente saber. O quê? Avisar os três passo a passo? Isso é escreve muita coisa. Não dá pra ler não. Amores, ele quer que eu fale pra vocês quais são os passos que a gente vai fazer hoje. Então a gente vai. Nós vamos começar aqui com uma vela. Bem legal. Tá bom? Depois vamos fazer uma barra de saboretes e esfera efervescente. Esses são os nossos passos de hoje. Tá bom? Não é. Não apoia, mas não compra. O pessoal não... Aqui é o que mais apoia. O povo só usa os meus produtos. Ah! Na verdade decidi vender justamente porque... Por ter essa admiração pela minha... Pela minha prima. Que faz saboretes. Ah, que legal. Sou prova viva de que a desanato dá dinheiro à lua. A lua arrasa. Tá fazendo tênis agora. Tênis decorados. Incríveis. Eu, Carla Alexandre. Tem gente lá que não apoia. Tem alguns... Tem alguns que não sabem o que é bom. Tem alguns que não sabem o que é bom. Minha inspiração. Boa tarde. Eu mesma. Deve ser a pessoa que as pessoas não apoiam. Como eu te admiro. Fiquei chateada com uma dona de uma loja da minha cidade que falou mal de você. Nunca mais voltei lá. Ah, mas... Acho que cada um pode ter sua opinião, gente. Entendeu? Eu não sou... Eu sou daquele tipo que hoje sou bem consciente. Bem consciente. Nem todo mundo vai gostar da gente. Mais da metade pode não gostar do que a gente faz. Então eu não fico com o mimimi de se alguém falou mal ou isso eu me chatear. Não. Ninguém é obrigado a gostar da gente. E nem do que a gente faz. Tá bom? Mas não fique chateado com ela, não. Não sei com o que ela trabalha, loja do que. Tem muitas pessoas do mundo da saboria que tem bronca porque a gente faz as coisas e dá certo. E aí o deles não dá e eles ficam com bronca. Ficam desenhando. Mas não tem problema, não. Tá bom? A gente ensina mais. Daqui a pouco ela tá lá fazendo o que a gente ensinou. Tá dando certo. Ela fica feliz, agradece a gente e quebra esse clima. É assim que a gente... É assim que a gente tenta resolver isso. Né? Se unindo. Eu já escutei algumas pessoas da minha família falar exatamente isso. Mas tem outros que me apoiam. Minha família só usa meus produtos. Minha família apoia, mas acham que é hobby. Só que não, né, gente? A Silvia Campos. Hobby. Uhum. Você vai ver o tipo a caramba? Hobby. Só se é pra você comprar hobbies bem caros, né? Aquele hobby de seda, sabe? Importado. Aquele hobby da Trussol de R$1.000 e poucos reais. Por aqui acham que é algo muito simples, que não dá dinheiro. É, depende de como a gente expõe. Meu marido não me apoiava quando ele me viu dando resultado e começou a sentir as fragrâncias. Pronto, acreditou em mim e vendo até pras amigas agora. Eu não... Eles não me apoiam. Querem de graça. Eu falo... Aí, ai que lindo, mas não me dão a mínima. A cheira da natureza. Valorize o seu. Não dê. Fala que tem valor e você tem que vender pra pagar matéria-prima. Pra ver se eles vão falar. Ah, como assim? Faça com que as pessoas acreditem no valor do seu produto. Mas a postura é o principal ponto que faz com que as pessoas acreditem. Tá bom? Lembra sempre disso. Vocês sabem como começar uma produção? A produção tem que vir ou de um pedido como esse, que era pro programa, que a gente conhece o Ronivon. Aí a gente recebeu o logo do programa, tá aqui. Então a gente já nos deduzia que cor ia fazer e nós ficamos super em dúvida. Vamos usar o azul? Vamos usar o marrom? Vamos usar só o verde e o branco? E aí a gente pensou em algo leve. Porque a gente sabe que, na verdade, o Ronivon tem toda uma pegada sofisticada, né? Por mais que ele seja falante que não sei o quê. Toda uma pegada sofisticada. E aí nós pensamos, do branco pro azul vai ficar super leve. Não vai conflitar porque a gente não conhece a casa dele, não conhece o banheiro dele. E acredito que isso vai sim ter cara de banho, ter cara de sucesso lá. Pensamos na bucha que a gente tinha acabado de fazer. E aí a ideia é muito banho, né? E por coincidência, o cara falou que ama tomar banho com bucha. Isso foi trunfo. Ou um sabonete mais básico, que é um dois em um, que eu vou mostrar pra vocês. Que é uma técnica que o branco, ele entra dentro do azul e depois ele mesmo se separa. Então ele não quebra, tá? Difusor, que é importantíssimo. O hall de entrada, é importante pra casa das pessoas ficarem mais cheirosas. Em locais maiores e abertos, nós colocamos o difusor maior, tá? Que essa é uma brincadeira show. Aí quando a gente fala do banheiro, seja o lavabo ou do banheiro, nós colocamos aí o trio, que a gente adora. Sabonete líquido, difusor menor e o home spray, tá? Essa é a brincadeira que a gente sabe que dá muito certo. Pensamos, já que esse perfume ficou delicioso, nós pensamos em água pra lençóis. Lembrando que tem 70 village e 30 breu branco, tá? Na fragrância. E aí também, o passa-fácil, que é o Topassada, da Silvia Campos, que eu descobriu alguém que me contou, adorei o nome. Topassada, tá aqui, ó. O passa-fácil, que é uma delícia. Continua vendendo super, as pessoas amam, amam, amam. E isso aí é efervescente. Por que a gente pensou nesse combo? Nós pensamos em um combo útil, que ele fosse usar logo de cara, que não tivesse nada muito difícil dele entender ou dele conciliar com o dia a dia dele. O mais fora do comum seria esfera efervescente e o sai de banho. Correto? Por quê? Quando a gente fala de esfera efervescente, a pessoa tem que ter a banheira. Ele tem. O sai de banho, gostar de um banho relaxante, não precisa de banheira, porque isso aqui é pra chuveiro. Eu acabei de postar no nosso feed essa receita todinha pra vocês, tá bom? Então, acho que por aí vocês entendem um pouco do que a gente fez. Pra montar essa vitrine, nós pensamos em toalhas. Levamos muitas toalhas pra chamar a atenção do conforto, tudo isso de sofisticação. Então, toalhas brancas, que chamam a atenção, e deu muito certo. Como pensar nessa fragrância? A cor veio daqui, do logo do Rony, tá bom? E a fragrância a gente pensou no Village Home, que é bem sofisticado, que é uma delícia. E o Breu Branco, eu pensei porque é uma essência que eu não uso já faz um tempo, e ele é bem sequinha. E ela vai deixar um pouquinho amadeirado, um pouquinho seco o Village, que é inspirado na loja da Vila Romana, tá? Que é uma delícia, todo mundo ama. Foi uma combinação fácil, que deu certo rapidinho. E aí a gente pensou ainda no extrato de amêndoas, óleo de coco de babaçu, mas lá foi palmiste, né? Óleo de coco de babaçu ou palmiste, e pras velas usamos Blue Ocean, que é bem deliciosa, tá? Então essa foi a combinação que nós utilizamos, e agora eu vou abrir pra vocês fazerem perguntas. Michael, tem uma pergunta aí? Fala pra mim. Tenho sim. A eu.palomina pergunta, qual a diferença entre home spray e difusor? Home spray é o que você borrifa nos locais mais ásperos. Fazem aqui ó, borrifa. Essas gotinhas vão grudar, vão entrar no poro dessa superfície e vão fixar. Nocais muito lisos e sem ter poro, não fixa. Tudo bem? Esse é o produto mais ativo. Você borrifa onde você quiser, ele fica perfumado, tá? O difusor, seja o menor ou o maior, é um produto que você deixa parado, e ele tem a função e o poder de perfumar só o ar. Ele não perfuma os móveis, ele não gruda a fragrância no ambiente. Esse é só pra passar o ventinho, e esse vento conduzir o cheiro pela casa. Então ele perfuma o ar, o ambiente só. Não é como o home spray, que você borrifa e o home spray gruda o cheiro aonde você borrifou. Ah, essa é a diferença dos dois. A diferença também é que esse tem 20% de fragrância, 70% de álcool e 10% de água. E esse aqui tem 10% de fragrância, 70% de álcool e 20% de água, tá? Ah, desculpa, e 20% de água, tá bom? Esse tem a metade da fragrância desse aqui, ok? Tá bem que ela não é mais prático, porque eu peguei a rasta. Água para lençóis também, 10% de fragrância, 20% de álcool e 70% de água. Só interfere a água e álcool. Pergunte. As pessoas estão perguntando como chamam esses frascos que você mostrou agora, do difusor e do... É o vidro Texas aqui, de 250 ml. Eita, gabarito. Eu adoro esse vidro, eu nunca lembro o nome. Esse vidro chama Texas. Quer dar uma olhada para ver o valor dele? Entendi. Vidro Texas, tem lá na nossa loja. Tem um... Acabei de ver que tem um parecinho de dor. Fita de zil, agora. E quando a gente faz, a gente cola aqui a etiquetinha com ML e manda lá para o marketing para eles fazerem os rótulos. 10,30. Ó, 10,30. É um vidro, tá? Cubo de gelo, que é quando o fundo é grosso assim. E um vidro bem especial, bem premium. Arrasou? Tipo uma versão pequena do... É o irmãozinho do... É o irmão do Dreams, ó. Olha só como ele é idêntico ao Dreams, gente. A curva dele é a mesma... Muito. Parece uma garrafa. Esse aqui chama Dreams? Dreams. É lindo. É lindo. Agora, vidro... É o irmãozinho do Dreams. Um difusor desse, ele tem 700 ml. É um difusor para vocês venderem a 240, mais ou menos. Pelo que eu ando vendo por aí, não tem como vender menos. Porque isso é um aromatizador para quase um ano, tá bom, gente? Para vocês não esquecerem aí que ele vai vender barato e desvalorizar seu trabalho, tá? Um desse, vocês vão vender na faixa de 100, 110 reais. Isso é o que eu vejo as alunas vendendo, desse tamanho. Que tem aqui 250 ml vidro. Quando vai para o pet, é mais barato. Quando vai para o 100 ml, 48. Então vocês têm que ver, fazer pesquisa de mercado para ver quanto estão vendendo lá na 25, quanto estão vendendo em lugares bem baratos. Nada é a menos de 36, 37. Nada, nenhum lugar, tá bom? Só para vocês atualizarem e não sentirem que vocês estão vendendo caro. Por isso, faço a pesquisa de mercado para saber quantos lugares estão vendendo. Eu fui no mercado, no Big, e aí passei na... Big, eu acho que... Passei na porta e vi uma banca de aromatizadores. Aí tinha uma senhora lá e eu fiquei perguntando os preços. Tudo acima de 80. Todos acima de 80. E ó, bem lindo. E estava vendendo bem. E eu perguntei, ela vende bem. Ela falou, nossa, vende muito, graças a Deus. Então tá bom, conferido aqui, senhora. Chicado seu. Mais pergunta. A Penela, Peter, está perguntando. Porque ela veio você mostrando as etiquetas que você fez personalizadas para o programa. Ela perguntou, Peter, você acha interessante a empresa ter uma etiqueta única para todas as linhas? Não é legal. Porque cada coleção tem um conceito. Esse aqui é com o logo do Rony. Então esse logo que vocês estão vendo é o logo do programa dele. Perfeito. Quando nós vamos pensar... Deixa eu mostrar uma outra aqui. Vou mostrar uma outra linha clarinha para vocês. Vou virar aqui. Esse é o Maicon que está fazendo as perguntas. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui é uma coleção do ano passado que é a Home Garden. Ela precisava de ter outro rótulo. Está vendo? Olha como ele é mais leve. Mais clean. Correto? Aí nós fomos fazer em rosa. Fomos mudar as cores. Mudar o nome. Tá? Aí a gente foi fazer em vinho. Olha como muda. Como tem a tira preta. Para ficar forte igual. Aí tem um aqui que é um rosê. Mudamos a cor da etiqueta. Está vendo? A gente tem que fazer essa variação. Se a gente não faz essa variação, a gente acaba se perdendo. Por quê? Porque perde a identidade de cada coleção. Está bom? Então toda vez que você vai fazer uma coleção, dá uma olhada. Você que perguntou. Deixa eu ver o nome dela. É Liz. Penélope. 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 Dá uma olhada no Pinterest. No nosso Pinterest. Vocês vão ver que tem muitas coleções. Muitas coleções. Seis de Natal. Seis de Dia dos Pais. De tudo. Todas elas têm um estilo. A foto também tem um estilo. E isso tudo também resulta no estilo da etiqueta. Um logo só para tudo vai ter que mudar a cor. Vai ter que mudar a fruta. Vai ter que mudar a flor. Senão a pessoa acha que é tudo igual. Só muda a cor. Tá bom? Diga. A eu.danielmedeiros perguntou. Peter, você mostrou o difusor. Por quanto tempo posso usar as mesmas varetas? Até ela não perfumar mais. Eu acredito que esse difusor é só para esse produto. Até ele acabar. Agora tem gente que troca o líquido e continua com o refil. Se ele continuar perfumando, tudo bem. Mas como fica subindo o óleo, ele acaba travando isso. O óleo encharca de óleo e aí não sobe mais o produto. Tá bom? Então você tem que vir aqui, cheirar a vareta e ver um super cheiroso. Vira ele de novo. Quando a vareta de madeira começar a ficar meio transparente, ficar meio oleosa, ela já não rola mais. Tá? Agora deixa eu perguntar para vocês. Qual a maior dificuldade que vocês têm quando vocês vão fazer uma produção? Vou inventar alguma coisa. Vocês sabem me dizer qual a maior dificuldade? Vamos lá. As primeiras respostas eu vou responder. Acho que depende do bairro o valor, né? Eu acredito... Eu estava falando... Esse big que eu fui, eu acho que era no Ipiranga. Mas eu fui para minha mãe num bazar lá no Incutia. Em Calcalha. Bem simples. E não estava tipo 30 reais. De jeito nenhum. Era 60, 70. Depende do bairro sim, mas não pode vender mais barato do que o porcaria. Tá bom? Então você vai ter que procurar para saber o que é. o que é um produto de baixo valor. Que as pessoas tomam desvalorizando. Para você não fazer isso com o seu. Porque eu acredito que você usa uma essência boa, como a nossa. Você usa uma base boa. Você faz tudo direitinho. Então não pode vender barato. Não pode. Tá? Porque China não é mais barato. Eu comprei aquelas formas todas. Eu gastei 2.500 reais para comprar umas 30 formas. 2.500. Então cada uma sai na parte de 100 reais. Aí a gente fala, ah, eu vou comprar na China que é barato. Nem na China é mais barato. Fora que 3 eu fui taxada e a Irene já pagou. Pergunta. E para quem está iniciando, a May, a May Bela SP está perguntando e está buscando uma identidade visual. Também precisa mudar o rótulo e sempre por coleção quem está começando agora? Principalmente porque lá no nosso site você tem todos os rótulos gratuitos para você baixar e você fazer. Então pode fazer por lá sim. Tá? Uma pessoa perguntou aqui, ó. É melhor fazer sempre. Uma pessoa perguntou assim. Ai. Ai, subiu tudo. Monta uma linha básica que não gaste muito perniciante com poucos itens. Vamos pensar. É que o básico é uma barra de sabonetes, uma vela e um home spray e um difusor. Esse é o básico básico. Mas vamos pensar. Anota aí uma linha básica. Como a gente ainda tem até o Natal, a gente soltando coisas, eu vou pensar numa linha básica básica para vocês. Uhum. Tá? Etiquetas prontas. Flore de cerejeira. Fazer uma de bambu. Simples. Monto uma linha básica sem propaganda do produto. Tem que fazer propaganda do produto sim. Os dois P's. Análise dos dois P's. Eu vendo a 65, 100 ml. Tá certo. Decorado com frasco cubo de gelo. Vende mesmo. O frasco cubo é o que mais vende. Não sei o que fazer. O que vende tem dificuldade em o que fazer. Bambus e velas. Bambus e velas. Eu te acompanho, você faz coisa pra caralho. Como você não sabe o que fazer? Eu te sigo, você faz tanta coisa linda. Não sei o que fazer. Será que deu um bug aí? Deu um pane? Como que é? Deu tela preta? Você faz tanta coisa linda, eu te acompanho. Como não sei o que fazer? Não se coloca nem como vítima e nem como não sei. Você sabe muito. Você tá aqui faz muito tempo. Então a gente tem que entender o nosso público. O que o nosso público gosta? A gente sabe que o básico, o básico. Ah, eu tô sem grana, preciso começar. Vai pra aromatizadores. É mais barato, vende rápido. Depois de aromatizadores, seja um difusor ou um home spray, entra numa água pra lençóis, que as pessoas amam. Ou vai pra água pro Passa Fácil. Perfeito. Depois, quer sair do mundo dos aromatizadores e acoplar mais coisas, entra com uma vela. Que você consegue fazer no copo, fazer mais barato. Depois, eu vou pra sabonetes. Que precisa de mais recursos pra fazer sabonete, tá? Quando faço algo novo, é a cor que eu tenho dificuldade. A gente vai precisar de entender como chegar na cor tal. Sabe é que o Google te ajuda? Sabe é que você consegue colocar no Google como fazer a cor azul Tiffany. E aí você consegue, tá? É importante. Ou entender, procurar mais alguns vídeos nossos que falam sobre como fazer cores, tá? Tenho dificuldades justamente de fazer nome da linha. Posso colocar o nome da linha com o nome da fragrância? No caso, sempre uma fragrância. Pode, não tem problema. Pode usar o nome da fragrância. Quando vai sair o curso de perfumista? Sai de perfumada. Logo mais. Se Deus quiser. Muito bom. Não esqueci, não vi o que ela escreveu. E quem tem logo marca, precisa mudar as etiquetas? Quem tem logo vai usar logo embaixo. E o logo da linha em cima, tá? Comprei o kit primeiros passos, ó. Pra quem quer saber, no nosso site tem um kit primeiros passos lá pra você fazer sabonetes. Tem um kit primeiros passos pra vela, pra sachê, pra aromatizador, pra você comprar bem chuto. É bem legal. As pessoas gostam muito, tá? Vamos ver. Deixa eu ver mais uma pergunta. Onde encontro firmas de... Formas de sabonete retangular? Nossa, tem um monte. Faz encaixe e corta. Faz encaixe e corta. Eita, estou começando com sabonete. Fiz o meu curso agora e quero investir no momento em sabonetes fitoterápicos. Acha que é uma boa ideia? Acho. Aqui a gente tá falando... Ai, não consigo puxar. Com a Cissa 2804. Eu acho que sabonete fitoterápico é bem legal. Faz a barra de um quilo. Então, pra você conseguir cortar, faz calêndula, faz de rosas, faz de própolis, faz uns sabonetes que tem aí uma mistura bem legal e que as pessoas já conheçam. De açafrão. Tem um, eu adoro, que é bem cicatrizante. Que aí você pode colocar açafrão, própolis, eu acho que é calêndula. E estudar sobre ele. Estuda mais, você não. Isso. Aí vem a Michelle e dá um tapa na nossa cara. Porque se você vai vender um fitoterápico, você tem que ter certeza do que você tá vendendo. E aí você tem que aprender sobre... Convencer o seu cliente, mostrar a qualidade do que é valendo. Saber falar da propriedade. Se você vai falar do própolis, saber falar do própolis. Então, buscar a informação, acho que estudar é sempre bem-vindo, né? Viu que educada deu um tapa com tanta educação. É uma coisa de leve. Porque quando a gente fala fitoterápico, né? Você falar que o sabonete é fitoterápico, você tem que entender primeiro o que é fitoterapia. Como que ela age. Como que ela age no sabonete. O que nós temos de matérias-primas que vocês possam confiar que sejam fitoterápicas. Isso tudo vai dar base pra você vender. Quando você começar a estudar isso, tem muita informação na internet. Seja na Soappedia ou seja no Google, vocês vão encontrar muitas coisas. Ou no nosso blog também. Tem muita matéria-prima. Material muito legal lá sobre as matérias-primas e também sobre esses conceitos. Estudar sobre isso faz com que você ganhe mais segurança. E você vai entender que simplicidade que é. É muito simples. É muito legal trabalhar com fitoterápico. Normalmente a gente trabalha com uma base transparente. Ou a base branca. Mas mais com a transparente pra aparecer os produtos dentro. E as pessoas amam, amam. Eu já fiz muito, gente. Muito. Comecei. Na primeira vez que eu fui na Ana Maria, eu levei esferas coloridas e fitoterápicos também. Vamos lá. A Lico... Licole... Licole... É Licole... É Licole Atcholo. Eu cheguei. Então bora que eu vou começar a fazer sabonete igual. Mas é. Tava só esperando você chegar. Licole. Licole, eu acho que é. Open de Natal quando? Dia 23? 5. 5? É 24 e 25 aqui. 24 e 25 online. 26 Campinas. 27 Armazém Zona Norte. Com aula gratuita. Já pode ligar e se inscrever. Tá bom? A entrada é perante alguns quilos de alimentos não perecíveis. Lembra que alguns quilos. Porque a gente quer muitas cestas básicas nesse final de ano. Tá bom? Então a aula é perante entrega de alimentos na porta. Tá? Então sigam o seu coração. Se puder levar. O que puder levar. Levem. Vai ajudar muita gente. A gente monta um monte de cestas básicas. E até o final do ano a gente quer cumprir aí com uma meta bem grandona. E vamos conseguir. Tá? Eu fico aqui na cara de pau pedindo pra vocês. O que falta a gente vai lá e compra. Mas eu sei que vocês têm um coração grande. E vocês ajudam muito. Tá? Vamos lá. Primeiro eu quero falar um pouquinho sobre o sais que a gente acabou de fazer. Vocês já fizeram o sai de banho? Queria mostrar pra vocês que o sais é um dos produtos mais fáceis. Isso aqui é sal mesmo. Tá? De cozinha. Não precisa ser uma marca específica. Mas é um sal refinado. Eu dou uma leve apertadinha. Depois a gente bate pra ele ficar retinho. Então é um sal refinado. Porque o refinado é todo um monte de... De bolinhas. E ele não arranha as pessoas. Tá? Então você coloca. Deixa retinho. Pode usar. O Douglas me deu agora. Pode usar o cabinho. De uma colher de pau. Só pra deixar ele mais retinho. E pra não mudar. Isso aqui é feito com... Sal. Um quilo de sal. Não precisa notar porque eu já acabei de postar com a receita. Tá? Um quilo de sal. Aí nós vamos colocar também uma xícara de sulfato de magnésio. O sulfato de magnésio serve pra secar o sal. Nós colocamos também quatro colheres de laurinho em pó. Que é o que vai tirar as células mortas. Ok? E depois a gente coloca 40 ml de fragrância. Prontinho. Aqui a gente colocou corante. E um pouquinho de pigmento pra migrar e essa cor não ficar tão retinha assim. E aí fizemos um azul bem fraquinho com gotinhas de corante azul. E depois pigmento azul e tífano. Azul e tífano. É uma delícia. E é um produto barato de fazer, tá? Só pra vocês saberem. Barato de fazer. E um produto que traz um resultado bem legal. Tá bom? Então eu vou cortar aqui os dois. Vou pegar os dois. E vamos fazer o laço. Vem aqui. Passo ele em cima. Puxo. E como eu vou fazer em cima, a gente tem que inverter ele, ó. Tá? O que tava lá puxou pra lá. O que tava aqui puxou pra cá. Tudo bem? Segura. Esse dedo ali tá segurando. E aí vem aqui, ó. E puxa o laço. A ideia do laço é você conseguir deixar ele todo viradinho pra frente. Tá bom? Aqui se a gente não consegue, a gente tá uma bronca da Michelle. Ó, e quanto mais você puxa, mais ele... E calma que não ficou todo pra frente. Quanto mais você puxa, mais ele fica bem formadinho. Tá bom? E a ideia é exatamente essa. Você conseguir fazer o laço em cima do seu potinho, ó. Bem briteio. Deixa eu só arrumar que ficou meio curta a minha fita. Não olha aqui ainda, não. Aí. Tadam! A Tudo Charme perguntou se pode colocar extrato glicerinado. Não! Sais não pode colocar extrato, porque... Você tem uma etiquetinha? Acabou, era a última aquela. Eu ponho aqui. Extrato glicerinado não, porque deixa o seu produto totalmente úmido, aí você perde essa textura. Então eu coloco tudo em pó e a única coisa que eu coloco líquido seria fragrância e gotinhas de corante. Mesmo corante, se eu coloco muito, eu atrapalho a minha receita. Tá? Mais outra pergunta. Peter, quando você perguntou se as pessoas já tinham usado pra tomar banho, sabe? Muita gente perguntou como que usa no chuveiro. É depois de... Calma que agora o Douglas vai entrar e vai fazer a simulação. A gente já combinado isso. A gente faz de conta que tá. Tira a roupa. Entra na ducha. Toma aquele banho bem gostoso com o seu sabonete. Lava primeiro a cabeça, depois passa o condicionador, deixa o condicionador na cabeça e agora vai lavar com o sabonete rosto, pescoço, braço e vai descendo. No tempo que você vai usando o sabonete até o pé, você não entra mais dentro da ducha. E como a gente tá numa época de falta de água e também numa contradição climática muito grande, é importante que a gente desliga o chuveiro após passar o condicionador. Passou o condicionador, desliga o chuveiro, agora ensabou o corpo todo, 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 todo. Esse tempo de ensabou até o pé, que a gente esquece do desgraçado lá de baixo, que a gente nunca lembra dele, vai na bucha. Que carrega a gente todo dia. Carrega a gente o dia todo. Lembra de uma buchinha? Uma escovinha. Muito importante pra vocês escovarem os dedos, as unhas, porque é ali que ficam bactérias dentro do sapato de vocês. Passou, lavou. Se você puder, dá uma de véia, coloca um banquinho dentro do box, que é muito importante pra você não cair e pra você lavar seu pé direitinho. Esse é o tempo que a gente precisa pra todos esses óleos, extratos e manteiga serem absorvidos pela sua pele. Porque não adianta nada a senhora ou o senhor passar o sabonete e já entrar embaixo da água. Jogou tudo pelo ralo, tá bom? Feito tudo isso, tá aprovado agora. Passa uma ducha, lava, tira o condicionador do cabelo, lava seu corpo todo. Não tem mais nada de resíduo, agora a gente pega o sal, coloca um punhado na mão, divide do outro lado, está nas duas mãos, eu jogo aqui e aqui, e vou agora espalhar como se fosse um X. É legal que você coloque um punhado mesmo, essa é a diferença, esse tanto que você joga de um do outro, você consegue espalhar braço, pescoço e vai descendo. Se precisar de colocar um pouco mais, coloca, mas ele relaxa o corpo inteiro. E o melhor, é um dos únicos produtos que ele tá com a fragrância exposta. Então a aromatização é bem forte dentro do seu box. Fica com um cheiro delicioso, deixa agir um pouquinho, passa no corpo todo, você vai começar a ficar com soninho. Lembrando também que tem a parte da macumba, né? Porque sal ajuda a tirar a uruca. Então assim, quando a gente fala de física quântica, quando a gente fala de um monte de coisa, o sal ajuda a equilibrar ou dar uma unificada nessa energia. É muito legal, porque o sal no polo positivo e negativo da pele, ele deixa, ele dá uma acalmada, dá uma baixada. Isso é muito bom. Mas também, pra quem acredita, tira a zica. A ideia é que você toma um banho bem gostoso, bem relaxante. Enxague todo esse sal e depois disso vai dormir. Vai deitar e fica bem confortável, sentindo esse prazer na sua pele, esse perfume delicioso, tá bom? E lembra, uma dica boa, faz um body splash pra você ir dormir com um cheirinho bem gostoso. Escolha um, que seja o da sua coleção, e faça um body splash que você consiga passar no seu corpo e deitar pra você sentir mais prazer ainda com o que você faz. Eu faço isso e eu amo, amo. É muito bom. Dormir perfumado, tá bom? Isso é muito gostoso. Muda um pouco o conceito da gente do deitar e o acordar, ok? Lembrando que a gente tem várias dicas de tomar banho, mas um dia eu passo todas. Mais perguntas? Você falou sobre o sal, pode ter passado no rosto também? Pode passar no rosto, não tem problema. Eu passo no rosto também. Só não passo perto do olho, não faço assim no rosto. Às vezes eu, porque como eu uso maquiagem, eu venho e passo ele devagarzinho, é uma delícia, gente. Sal, sal, não é o açúcar. O açúcar ele faz mini cortes. O sal refinado não faz, tá bom? Então pode usar. Serve como esfoliante também? Levemente serve. Pro corpo é, mas o rosto a gente tem outros esfoliantes que a gente passa só no rosto, que ele é mais fininho ainda. Mas pode, pode porque a nossa pasta esfoliante que vocês usam é pra rosto também, ela é com sal e açúcar. Tá? Não tem problema. É ótimo fazer essa esfoliação dois dias antes da depilação. Desencava os pelos... Sim, sim. Porque ele desobstrui os poros. Será que... E outro, existente no sal, altera o cheiro da essência? Não altera. Não altera. Algumas fragrâncias, depois de um tempo... Olha, não é? Depois de um tempo, algumas fragrâncias, ela fica com um pouquinho do cheiro do sal. Algumas. Não tem aqui, né? Eu vou abrir esse. Algumas fragrâncias ficam com um pouquinho do cheiro do sal, mas depois de bastante tempo. Mas demora. Mas fica com cheiro da essência bem gostosa. Essa aqui, Douglas, fez sexta, fez quinta ou sexta, Douglas? O que é o sal? É. Ontem. Ontem. Fez ontem. Você vai... Foi quinta. O resto foi quinta, né? É que eu lembrei. Faz um sal? Foi. Eu em casa, dormindo, ainda fico mandando o menino trabalhar. Né? Mas, ó. Se a gente deixar ele guardadinho por dois, três meses aí, você vai ver que ele fica com o mesmo cheiro. E lembrando que o iodo é super positivo pra pele, tá? Pergunta. Quantas vezes pode fazer esse banho? Umas duas por semana, no máximo. Quero saber se o Peter faz velas para quem trabalha com estética. Eu não, mas a Majô, que tá no comentário, acima de você faz. Quero saber se o Peter faz velas. Não. Iris Vel. Boa tarde, Iris. Acho que a Iris entrou. Qual o tempo de validade do site de banho? Eu ponho seis meses. De seis meses a um ano, tá? Mas a validade dele é grande, porque ele não estraga. Peter, tinha algumas pessoas novas que entraram agora. A gente tá com quase 600 pessoas na live já. Olá! Boa tarde! A gente tá falando sobre uma coleção exclusiva que nós fizemos hoje pro programa do Ronivon, que fez um ano. Mas a gente tá tirando dúvidas sobre como fazer uma coleção do zero. Tá bom? Algumas pessoas... Uma pessoa perguntou, como fica a Anvisa pra registrar todos esses produtos? A Anvisa não registra. A gente trabalha no modo informal, fazendo em casa e vendendo pra amigos. Ponto. Registro da Anvisa é só pra quem quer entrar na fila da indústria. Quem quer sair, tá bom? Do informal, virar empresa. Em qualquer modalidade de cosméticos, qualquer uma. Não existe microindústria. É só uma indústria. Tá bom? É isso que a gente tá tentando pedir ajuda. A gente tá conseguindo pra gente poder resolver isso. Mas, por enquanto, continuem como vocês estão e como a maioria faz. Trabalhem no mercado informal. Façam como artesanato, sem ter uma empresa ligada, sem ter um CNPJ. E façam utilizando matérias-primas que a Anvisa autoriza pro nosso setor. E pronto. Só não pode vender ligado ao CNPJ. Tá bom? Que é importante a gente lembrar sempre. Sempre fala, né? Amo suas lives, Alica. Tiveram algumas pessoas perguntando novamente se a gente vende esses potes que você mostrou. Uma pessoa tá falando assim, ó. Fiz um saio de banho e coloquei num potinho. Ai, deixa eu tentar pegar aqui só. Ai, não foi. Só que o meu dedo foi. Ai, foi bom. Fiz um saio de lavanda. E coloquei em frasquinhos. Depois de uns meses, ele ficou fedido. Onde eu posso ter errado? Usei produto Peter Baiva. Nossa, nem imagino. De lavanda, é uma delícia. Eu acredito... Deve ter chegado alguma coisa errada. A gente tem sais aqui que sobra, às vezes, de produção. Vou mostrar. A gente tem sais de anos. A gente tem sais. A gente, quando sobra, a gente, ó. A gente guarda. E tem sais? Sais que é faça, né? Faça. Mas, ó, sais. Tem sais? Tem, né? Fica guardado. Ó, creme. E o que? Ó, sal. Fica um tempão. Ah, esse não. Aqui, ó. Esse é... Sais. Saúde, é esse? É... É o jelly. E fica com cheiro idêntico. Não muda nada. O que é isso? Mas teve gente... Ela colocou em potinho. E teve gente perguntando, pode colocar em potinho de plástico? Será que o plástico não solta cheiro? Não, se for pet, não. Se for pet, não. Ai, que delícia. Nossa. Qual que é essa? Deixa eu ver. Não lembro por essa cor. Nossa. Não tem frasquisa, não. Não, tem... Lode Sey. É. Na linha nossa... Na nossa linha... Ah, Cotinha? Nossa, cheirou daqui. Nossa, que cheiro bom. Michelle, deixa eu dar essa manhã. Não sei o que, mas é bom. Nossa, olha o cheiro. Algum que a gente inventou? Nossa. Mãe, olha isso. Eu acho que não foi de coleção, coleção. Foi de... Foi dinheiro de live. De live, foi. De pintura. De pintura. Nossa. Às vezes aquelas lives que você fala, vamos pegar aqui. Ah, esse é o aqua. 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 Gente, quando a gente fez o aqua? Dia dos Pais? Foi de junho? Dia dos Pais. Dia dos Pais é agosto. Foi de junho, julho, julho. Olimpia é mães, hein? E olimpia é... Tem alguém que falou aqui, será que não é da Olimpia? Obrigado. Não, mas... Ah, é Olimpia. Nossa. Gente, essas clientes são... Cheiro bom. Elas sabem que não pôr. Tem um cheiro de perfume aqui. Não, mas tem um cheiro de perfume tão bom que eu achei que era... Será que não foi? Eu não sei. Vai ser o alímpia. A razão, vou levar pra casa. Colocando no papel de novo. A gente guarda, gente, porque às vezes a gente vai fazer alguma coisa especial pra alguém ou um presente e a gente usa esse, tá? Vamos lá! Mais pergunta. Será que ela colocou erva de lavanda, estragou ou não? A erva não pode comer, não pode estragar, tá, gente? A mulher falou que essa tá bem provence. Amo suas lives. Você é muito lindo, muito fofo, sempre muito educado. Quando eu não tô super sincera, né? E extremamente carinhoso. Mostra os produtos e receita com tanto encantamento. A gente ama o que a gente faz. Hidrata o dente de carvê e usa o esfoliante nos pés. Vou pra casa depois e vejo a live. Ah, Jane! Jane, você não tá vendo a live agora? Como assim? Como não? Ó, segura aí que eu vou fazer o passo dois. Vamos pro passo dois. Passo dois, mostra aí. É uma vela? É, sim. Pode ser. Qual que tá pronto pra fazer? Sabonete. Sabonete? Tá bom já. Sabonete, minha filha. Vamos fazer uma barra do e eu. Eu amo essa barra. Olha o que você vai aprender a fazer agora. Uma barra bem delícia e com a cor dividida. Você vai jogar uma dentro da outra e ela vai dividir. Olha só essa textura. Show, né? Então, Douglas, já fez uma aqui pra gente desinformar. Já tá temperada? Já tá temperada. Já tá temperada. Aqui tem um quilo e meio? Um e um. Um e um, dois quilos. Pra cada quilo vai uma colher de óleo de coco de babassu. Uma colher. Lembrando que vai render 16 pedaços. 16 fatias, tá? É saborite pra caramba. Então, extrato de amêndoas. 60 ml de extrato de amêndoas. Essência. Vai ser breu branco e village home. Sendo que você vai colocar menos breu branco e mais village home. Nessa concentração aqui nós colocamos 70 village, 30 breu branco. Você pode colocar, você pode fazer 150 ml da fragrância e colocar 75 em cada um. Sendo que você vai colocar, então, 70, 95 dessa de village. E aqui era 30, 45 de breu branco. Vai dar 150, tá? A live vai ficar salva depois eu se desanoto. Então, tá aqui, ó. E depois colocamos lá. Pode colocar uns 100, 150 de lauril. Aqui eu vou fazer assim, meio a meio. Falta mais fria. Eu coloquei uma panela ali. E mais um pedaço. Essa é a de brela. É essa. Ó, coloquei um pouco mais de um quilo. Um pouco mais de um quilo nessa? Porque depois que você bate, o que bate dá volume. Senão fica desigual. Uhum. Ela é saborite pra caramba. É isso que ele tá dizendo. É na branca, já. Isso. Aqui é a branca. Você quer colocar um pouco de pigmento? A gente vai mostrar de frente. A branca é a parte branca, no caso. Ô, Doug. Vou colocar branco? Então, já que a gente vai bater a segunda, eu posso jogar um pouquinho daquela nessa? Sim. Entendeu? Faz um e um, só que você joga um pouquinho mais a primeira. Porque a segunda a gente vai bater. Aí, aqui, a base sendo branca, colocando extrato, colocando manteiga, ela fica levemente creme, tá vendo? Aí você pode vir aqui e colocar o corante, ou o pigmento. Os dois dão certo, tá? Esse nosso corante é o corante que a gente usa pra fazer a nossa base. Tá? Aqui. A ideia é que você misture bem, repetindo. Essa base glicerinada, ela já está temperada. Agora eu venho aqui e vou despejar a base aqui dentro. Olha que fácil! Tá pronto. Resolvido. Vou até tomar outro café. Mentira. Põe aqui. Não ficou baixa, não? Não, né? Agora eu vou jogar a outra parte ali dentro. Jogou. Observação importante. Limpa bem. Pra panela não ficar toda suja. Tá bom? E como é uma base branca, eu já tampo e já guardo minha panela pra derreter de novo. Eu não preciso lavar ela. Tá bom? Lembra disso, porque a gente tem aí a parte de economizar e também lembrar de uma planeta. Se você usou, tá tudo limpinho, você tampou, ela tá pronta pra você derreter outra. Quando eu ligo ela e coloco a base dentro, aquele cheiro que tá ali, por conta do calor, ele vai tudo embora. Tá? E não interfere no próximo. Não se preocupe. Agora, eu vou jogar algumas gotas de azul. Cuidado, porque esse azul é muito forte. Coloquei duas gotas. Olha a cor que já ficou. E vou colocar algumas gotas do Tiffany. Ok? Coloquei. Agora eu venho com mais uma de azul. Pronto. Eu vou bater e ele vai acabar baixando um pouco o cor, tá? Pergunta, dona Lana. A Meire pergunta, Peter, me tira uma dúvida. O corante é para difusor, perfumaria e o pigmento era pra sabonete e vela? Não. O pigmento é pra sabonetes alguns outros produtos dentro da parte de banho e vela, a gente usa corante pra vela, que pode ser giz de cera ou os corantes em pó, que a gente transforma ele em líquido. Tá? Então tem essa uma diferencinha aí. Tá bom? Mas lembra que é bem divididinho. Agora, o que eu vou fazer? Veio aqui, não tem a vingança, não. ó, bato, pode ser o meu creme. Aqui. A ideia é deixar ele aerado, gente. Bato. Depois de eu ter batido, eu venho aqui, limpo a borda e vou tentar incorporar. Acho que pode ser esse clarinho. Esse azul tá muito forte. o sujeito é meu. Peter, ainda sobre os corantes, pode usar corante alimentício? Não. Obrigado, Luiz. Esse é o nosso, esse é a nova pessoa do nosso time, Luiz Gustavo. Ó. Novo componente, novo integrante, para esse lado. Ó. tá aqui. Limpa bem a espátula. Não pode usar o alimentício, tá bom? Jura para o tio que você não vai usar, porque o alimentício, ele perde a cor em pouco tempo, já perde toda a cor. Olha essa textura. E ele mancha a pele também. Isso. E usar em grande quantidade, quando ele é a base de álcool, ele é absorvido pela pele. Então, é melhor não. Tipo, não, melhor não, senhora. Não inventa. Usa o certo, vai. Não inventa, não. Não inventa. Olha só a textura. Limpa bem a borda, que a gente já vai despejar. A lana vai para trás, para poder dar tempo de você mostrar ele caindo ali dentro. Eu acho que ainda rola uma cor. Não rola? Doido. Ai, olha o que eu estou fazendo com a mão. Ficou da hora. Ainda bem que não, ainda bem que não encha, né? Aqui. Achei que o meu ficou muito mais fraco. Poderia deixar ele rajado daquele jeito. Fica lindo, tá, Nil? Lindo. Ó, limpa a espátula. Olha como ele está, bem gostoso, ó. Olha isso. Agora, vem aqui, e despeja ele dentro. Dentro do branco. Olha que legal. Faça assim só para ficar a parte de cima toda bonitinha. Olha aí do lado se ele não separou. Separou? Separou. Separa. Por que separa, galera? Porque a parte de baixo, ela está sem ser airada, quer dizer, eu não bati, está líquida, e a parte de cima está airada. Quando a parte de cima está airada, eu bato ela, deixo ela encorpada, que é toda num tom de mousse. E quando eu jogo dentro, ela boia. E aí ela faz isso. 100%, ó, todos os lados. Está divididinho, ó. É muito legal, né? Essa técnica doia. Eu criei ela uns 15 anos atrás. Adoro. Primeira dela nós fizemos com lavanda e figo flower. Bom demais. Era só figo, agora é figo flower. Mais gostoso ainda. Agora vamos trocar. E, ó, para tirar, faz isso, ó, descola, você viu o barulhinho? Uhum. Vem aqui. Tagã! Tá bonita. Alba. Alba. Faca. Agora eu venho aqui, acho o meio, vocês podem fazer isso com uma, uma tesoura, com uma régua, para não ficar torto. aqui a gente tem já quatro. Eu divido por dois. Aqui, ó. Meio. Eu já tenho oito, e do lado de lá, mais oito. Olha que incrível. Olha que delícia, ó. Tagã! Arrasamos! Dá ou não dá para vocês arrasarem na casa de vocês? Dá, né? Eu acredito que precisa arrasar, gente. Está precisando de vocês arrasando para vocês serem felizes, ver futuro, ver saída, às vezes, seus problemas. Pergunta. Peter. Michelle, olha o que eu fiz com seu pano. Não foi minha culpa. Foi do Douglas. A Estudzi Atelier pergunta, para sabonete em flores, podemos colocar óleo de babassu sem extrato? O que é, ó, sabonete em flores? Fazer sabonete em flores? Acho que essas flores são as rosas. Na forma. Fazer tipo flor assim, ó, só que sabonete? Pode colocar óleo de coco de babassu. Vamos colocar óleo de coco. Eu quis exibir a vela dela. Ô, Michelle, mas esse copo aqui, a gente ainda não conhece, é ele? Tem spoiler, né? Ela falou, podemos só colocar óleo de babassu sem extrato? Pode. Pode, isso que eu respondi. Ah, perda. Eu tô pensando nisso. Você não tem extrato, tem óleo de coco de babassu. Pode utilizar. A gente tem uma base que ela já é bem oleosa, a nossa. Bem, ela é bem diferente de todas por ela tem quase cinquenta por cento de óleo. Quando você vê a formulação, você fala, caraca, que incrível. Porém, quando a gente coloca mais extratos e óleos, melhora. Já um óleo de coco já tem uma super função. Pode sim. E valoriza pra caramba seu óleo de coco, tá? Não é ruim não, é bom. Ok? Posso usar só uma essência, não preciso fazer mistura sempre. Lembra disso, tá? E você pode usar só um extrato e arrasar com esse extrato. Olha que linda. E deixa eu falar uma coisa. Pra vocês que estão aí e que gostam dos nossos produtos que a gente nunca vende e não vende mesmo, nós vamos fazer um bazar em dezembro, cem por cento beneficente, avisa o povo, e nós vamos vender todas as vitriles, tá? Pra comprar, pra reverter cem por cento em cestas básicas. Lembrando que é cem por cento mesmo, porque a taxa do cartão e imposto, a gente vai absorver, a gente paga e vai ser cem por cento da venda pra gente comprar cestas básicas. No ano passado nós conseguimos mil cestas básicas. Desceu uma carreta aqui, não tinha nem lugar pra colocar. Esse ano a gente vai dobrar a meta. A gente tá guardando tudo, todas as vitrines pra vocês, tá incrível. Daqui a pouquinho a gente vai até chamar umas mãos de obra aí, tipo Sônia, Majô, Maria Cris, Amélia, pra vocês ajudarem a gente a colocar etiqueta em tudo e embalar tudo que falta. Mas vai ser incrível o nosso bazar esse ano. Dois dias só, 8 e 9 de dezembro, tá? Pergunta. Momento Saboaria pergunta. Peter, se eu colocar pó de beterraba na glicerina em color, ela fica turva? Fica turva. Quando você fizer vai ficar cor de beterraba lindo, depois de uma semana vai ficar bosta. Já fiz. Ficou marrom, marrom, marrom que eu não tô acreditando. Ele vai pra marrom chocolate. Ai, droga. Tá, já tentei. No sabonete, não fica bonito. Mas você quer fazer aquela cor da beterraba? Sabe o que você pode usar? Você pode usar o extrato de blueberry em pó. Ó, o extrato de blueberry em pó é incrível, incrível. Uau. Olha a cor. Blueberry em pó. Show, né? Fica lindo. Fica lindo. Lindo, lindo. Obrigado. Lindo, lindo, lindo. Pergunta, Lana. Agora é com você. A Gisele falou que não acertou fazer esse sabonete. Qual sabonete? O doi. Ela acha que bateu muito e ficou soltando na hora do banho. Bateu muito. Soltou. O que que soltou, Gisele? Uma camada da outra. Uma camada da outra. Soltou no meio. Então você deixou criar uma casca muito grossa. Se você deixar criar uma casca muito grossa do branco, o azul não entra no branco. Aí acontece isso. Ó, a gente tá fazendo um grandão aqui e aí a gente precisou de usar o palitinho. Tá? Aí pra isso vão precisar ajustar aqui. Será que colocar outro? A gente tem um araminho de pão, né? Um araminho de pão ia dar muito certo, né? Aí eu não vi esse jeito o nome daquele negócio. Um araminho de pão? Puma? Tem um nome. Ai, perguntei. Com esse nosso arame não me dá certo? Hum, dá. Deixa eu ver. Onde você achou isso? No seu bolso? Aham, tava na... Você deu sem tudo, né, Lana? Tava na vareta do programa hoje. O meu bolso. Esses bolsos, essas meninas. Sabe bolsa de mulher? É o meu bolso. Graças a Deus. Pita, se o Mara Silva, ela falou que faz os sabonetes, eles estão suando e escurecendo. Que ela fez num tom de rosa e ele ficou marrom. Qual essência você colocou? Se ele ficou marrom é por conta de falta de sensibilidade. E eles estão suando porque ou você tá esquentando demais ou tá deixando muito tempo na geladeira ou alguma base que você tá usando que não tá equilibrada. A gente faz muitos, eles não suam. Mas a gente não deixa eles passarem do ponto, sabe? Nem no fogo e nem na geladeira. Tá? Ó, o que eu tô fazendo aqui é arrumando os palitos, os pavios, com esses palitinhos pra deixar ele bem separadinho. Tá bom? Como são quatro aqui e a gente queria fazer mais rápido, o Michele foi lá e colou. Ó, lá no fundo, com cola quente. Mas lembrando que quando chegar lá no fundo a cola vai esquentar, aquela cola quente vai soltar. Tá? Mas tá aí. Só pra gente poder puxar e deixar bem retinho assim. Agora, bora? Victor, posso fazer uma pergunta rápida sobre a temperatura que você tava falando? Dois segundos. Mentira, pode. A vontade. A Graziele, ela é do Delém do Pará e ela falou que lá o clima é muito quente e os sabonetes dela, sempre que ela faz, ficam muito moles. Será que a temperatura é de lá? É, é muito comum a gente ter alunas em locais que a temperatura é bem alta. Então, o que eu te recomendo? Dá um choque térmico no congelador pro seu sabonete. Vai ver que ele vai ficar bem duro. e ele endurece e ele não fica mole de novo, tá bom? Tenta reparar isso que eu acho que já vai te ajudar bastante. Essa vela tem quanto no total? Aqui na branca tem 500 gramas. Tá, já tá com 100 gramas? Ele fez essa com a parafina Wops, que é 100% petróleo, por conta da cor que ele preferiu, que essa cor, a cor com a psalja ficou muito branca, muito pálida, ficou mais amarelada um pouco, a gente precisava com o branco. E aí colocamos um pouco de corante branco, não exagerem no corante branco, porque a gente reparou que o corante branco em excesso, que a gente usou uma vez, interferiu na queima, tá? Corante branco é quando a gente usa muito, a gente deixou bastante branco e aí interferiu na queima. Essa Wops é mais difícil interferir na queima porque ela é para filha de petróleo, né? Ó, ela tá acesa aqui há um tempão com o ar batendo aí e a bichinha tá perfeita. Aqui tem 600? Uhum. Então eu vou colocar 60 de Blue Ocean. Eu vou fazer assim, ó. Coloco e vou misturando para ela derreter, porque quando eu jogo aqui dentro, já tá baixa a temperatura, ela vai, ela já vira uma crosta ali embaixo. Então o que eu tenho que fazer? Mexer bastantão. Ó. Máximo que eu puder. E, ó, caso vocês precisem, a gente bate no soprador de novo, tá bom? Então tá aqui, ó. Mexi bem e não me poupo de raspar essas laterais, porque ela vai acabar dando uma engrossada na base, já que ela tá tão fria, tá bem baixa, tá bom? Mas a gente consegue trabalhar de boa. Venho aqui agora. Deixa eu ver se eu consigo jogar pelo meio. Calma aí. Só que as minhas sobrinhas... Vou esquentar o bico, vai. Tô tentando deixar ela bem grossa, mas eu deixar bem grossa às vezes dá uma entupidinha aqui. E pra vocês fazerem várias também, pra vocês fazerem várias, lembra que tem o dosador. Que é o que a gente... Esse aqui, quer mostrar? Uhum. Deixa eu ver se ele tá usando. Deixa eu ver se é massa. Tá bom. Tá bom? Aí pinga um pouquinho. Obrigado. Aqui eu tenho a última camada. Tá. Pinga um pouquinho. Ó, o Michel tá usando aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Bora, minha filha. Aí você coloca até a altura. Parou. E vocês podem fazer o seguinte, vocês podem colocar a balança, coloca em cima a tara, pra vocês colocarem todos iguaizinhos, tá? E aqui com o soprador, agora a gente faz assim, ó. Bate o soprador no dois, aquece, ó. Tá vendo que sujou um pouquinho? A gente vem agora, tem que aquecer, mas a gente sujou. A parte de dentro do vidro, ó. Aqui, isso. Tem que deixar muito, né? Esse aqui é por fora, né? Eu faço o papelzinho. Então, bem importante a gente, quando jogar e espirrar, a gente aquecer esse vidro. Ó, ele vai escorrendo, porque ficou fora. E no último passo, você vem, que passa um papelzinho. Tá bom? Aí você pode esperar essa camada ficar prontinha. Não tem problema. Ficou prontinha, deixa ela endurecer, limpa toda a borda e vai pra segunda. Pode fazer com calma. tá? Que aí você consegue deixar todas perfeitinhas. Sim, aqui. Oi. A Joyce Martins pergunta justamente sobre os pavios. Os pavios. É. Tem pavio específico para cada tamanho de copo. Tem. Como escolher? Como escolher? Você vai escolher pelo diâmetro. Tá bom? Você vai escolher pelo diâmetro. As velas até 5 centímetros, você consegue, de 4 a 5, você consegue colocar um pavio do fino. Mas aí você vai entender. É a parafina Wox, que é 100% petróleo? Essa aqui é a chamada que é a maior e ela consegue derreter tudo. Quando a gente vai aumentando, chega em 6 centímetros, a gente vai colocar o médio. 5 já coloca o médio. Mas aí se ele tiver 7, você vai fazer teste com 1 ou com 2 do médio. Quando já parte para 8, a gente já vai colocar 2 ou 3 pavios. Tá? Então você vai ter que fazer um teste. Essa daqui, ele tem 12, né? Ou ele tem 10, esse pote. Você lembra? Dog. E essa ainda está batendo, o ar está batendo aqui. Acho que é 10. Ó. Esse é 10? 10 centímetros. Não. Esse tem 9,5. 9 centímetros dentro. A gente já colocou 4 e olha como ficou perfeito o derretimento. Quer dizer, não afoga o pavio. Se eu tivesse colocado 2, capaz que estivesse bem fraquinho, porque ele derrete e vai caindo muito, muita parafina para dentro do pavio. E aí isso faz com que ele não tenha uma chama tão forte e ele afogue o pavio. Tá? Isso que acontece. Aqui a gente fez a camada. Por ela já estar fria, ela começa a esfriar. Depois eu limpo essa camada e coloco a segunda. Tá aqui. Segunda camada pronta. Aí. Aqui a terceira já está com a cor certa? Já, já está. Já está com mais cor? Só para a gente já está. Aí aqui agora a gente faz a mesma coisa, só que com mais corante azul. Gotinhas e mais gotinhas. E olha o que a gente faz. joga aqui o azul até o local determinado por você. Olha que legal. E aí ela fica o degradê. Essas cores são as mesmas cores daqui, gente. Deixa eu virar para vocês verem. Tá? E quando a gente fala dessas marcas que ficam no vidro, é normal. Para você fazer e não ter essa marca, você vai ter que, depois de pronto, passar o soprador para esquentar. Mas tem que tomar um pouco de cuidado porque ela pode manchar uma e a outra. E é comum isso acontecer, essa manchinha. Tá? Agora na viagem que eu fiz para os Estados Unidos, eu vi muitas velas. Eu ficava olhando os vidros. muitas vezes, eles fazem com vidro colorido para não aparecer isso. Mas o vidro colorido, quando você olha, você vê as manchinhas dentro. Porque toda vela vai ter essa retração que a gente fala aqui. Tá bom? Dúvidas sobre velas? Peter, se... é... Ai, meu Deus. Perdi o nome. Faz a pergunta. Silvia Oliveira pergunta, qual a diferença entre pavio de corda e pavio palito? O que é pavio palito? Pavio de madeira. Será que é de madeira? Ah, deve ser. Ela deve estar falando. Qual a diferença do pavio de algodão e o pavio de madeira, que é o de palito? A queima é diferente. O pavio de madeira, ele é mais charmoso, ele estala e ele tem uma chama mais forte. A gente tem o de... o palito duplo, que a gente usa, que é reto. Tem o só um, quando a velha é menor. Tem o cruzado, que é uma chama fortíssima e tem o tubo, que é um canudinho, com dois tamanhos, tá? Esses são os pavios que a gente trabalha e que dá muito certo. A gente que importa e o pessoal que vende por aí compra da gente esse pavio. E só pra vocês entenderem, são tipos diferentes de chama e pra velas muito pequenininhas não servem de madeira, porque o de madeira tem uma chama muito forte, tá? Só pra vocês entenderem. Aí eu pergunto pra vocês, vocês já fizeram esfera efervescente? Já fez? Você já foi pro motel e já usou uma esfera? Já foi? Já usou? Ele ficou sem resposta, gente. Não precisa responder, não precisa pensar. Não era isso. Eu já. Ah, conta pra gente a sua experiência, Douglas. Pra eu aparecer que eu tava num tanquinho. Num tanquinho? Não, não, não. Aquela de fumo começou a subir. Aí eu esquentei demais, comecei a passar mal. Ah, parecendo eu tava num tanquinho. Ai, meu Deus. Eu, querendo arranjar, arranjo pra ele, aí arranja um e dá esse vestido. Olha lá, ó, não quero ouvir, meu irmão, não faz essas coisas. Na próxima vez, pergunta que a gente ensina. Não coloca água muito quente que a pressão vai pro... Não sei se sobra, se desce. Desce, né? Nossa, eu não gosto de banheira muito quente, não. A pressão vai lá pro pé. E você não consegue ficar confortável lá dentro, né? Lembrando que a esfera adolescente, ela começa a sair muita bolha. Se você ligar a jacuzzi, ela transborda. Aí fica igual o tanquinho de lavagem. Me tiro daqui, me tiro daqui. Imagina o Douglas. E a pessoa lá de fora, o que que eu faço? Porque esse menino é gritando lá nessa ideia. Você colocou corante nessa? Só pra dar mais uma... Unificada. Uma indecidinha. Uma indecidinha. Peter, posso fazer a última pergunta de velas? Pode. Essa aqui é direto de Portugal, uma pergunta internacional. Bora lá! A Sandra pergunta, Peter, para velas palito é preciso inserar o pavio? E qual a melhor parafina? Vela palito é a vela normalzinha, assim. É. Você tem o pavio de cobre, que é um pavio com um fiozinho de cobre dentro. Pra essa vela é o pavio fino, tá bom? E você precisa inserar o pavio? Sim, ele já vem inserado, porque ele tem que ficar bem retinho, senão ele vai subir torto. E você tem que passar o pavio antes já, tem que fazer o furinho em cima, passar o pavio, lacrar, e aí depois fazer todo o resto. E ter certeza que ele tá bem certinho. Você faz, passa ele pelo furinho que vem na forma, dá um nó e puxa ele de volta, e embaixo você coloca uma madeirinha e torce ele pra ele ficar bem preso. E aí você coloca no suporte e enche todas. Quando ela seca, normalmente é de petróleo, e quando ela seca, ela já desencaixa, você sai lá bem facinho, igual a nossa grande. Eu comprei umas fórmulas agora de palito, bem limpa, isso aí, gente. Vai chegar, vai chegar tudo. Ela pergunta, qual a melhor parafina? A petróleo. A petróleo. Para essa é petróleo. Todas as que eu vejo, que eu compro, sempre petróleo. Porque ela desenforma melhor, porque ela queima melhor, e ela, depende do tamanho, vai ser de 24 horas. Aqui a gente tem, para fazer a esfera efervescente, uma xícara de bicarbonato de sódio, meia xícara de ácido cítrico, ácido cítrico, que é um ácido que está aí a partir de frutas, isso é bem legal. Ele é o que ativa o bicarbonato. Então o bicarbonato é efervescente, o ácido cítrico, ele tira as células mortas e também, tá? Vai ativar aí o bicarbonato. Não adianta fazer esfera efervescente sem bicarbonato. Às vezes a gente faz e faz pouca efervescência. Não é falta de bicarbonato, na verdade é falta de ácido cítrico. O que eu acabei de colocar é a meia xícara de amido de milho, amido de milho, conhecido também como maisena, ok? Porque ele vai dar liga no produto. E aqui nós temos meia xícara, meia xícara, de lauril em pó. Cuidado aí, ela quer? te fasca, né? Não precisa. Não? Ela já tá guerreira, ela. Tá guerreira. E aqui 40 ml da essência da nossa coleção. Então eu vou jogar em cima do lauril, porque é unificando o lauril também. Não, por causa... Desculpa, umedecei do lauril, ele faz menos bagunça. É porque o lauril sobe o cheirinho. Aqui é um pouco de corante branco. Se você não for usar o corante, não tem problema, mas você vai ter que amassar ele bem mais, sem corante, tá? E o corante, a gente tem que lembrar que o corante, gente, olha aqui um pouquinho, o corante, ele... Quando você joga o corante, ele efervesse, tá? Então eu tenho que jogar o corante em cima do lauril ou em cima do amido. Não posso jogar o corante em cima do ácido cítrico e do bricadorato, tá? Coloquei. Quanto de amido você colocou? Meia xícara também. E lauril também. Agora eu venho aqui e vou jogar esse pozinho em cima do lauril, ó. Tá? Por quê? Ele para de subir e coçar a nossa narina. Eu já li sobre qual tipo de problema que o lauril pode trazer se a gente inalar. Nenhum. Não faz mal nenhum. Ele só faz a gente espirrar porque ele seca a nossa narina. Muito. Ó, ele tá subindo um pouquinho. Agora, ó, que eu já tô apertando, ele já começa a ficar meio empastado, tá vendo? quer dizer que já o lauril não vai subir mais. Mas é naquele primeiro minutinho que eu quero que vocês coloquem a máscara em casa, tá? Ó. Pode amassar mais. Quanto mais você passa essa parte do dor se dá bom aqui, ó, pra limpar e aperta mais você tá chegando no ponto dele, tá bom? Então, ó, faço isso. Tô apertando e já tá ficando unificável, tá vendo? Eu pego a esfera. Pode ser a número 4, que é pra pedicure, pra fazer os papos de pés. Calma aí, que tá grudando. Pode ser a número 6, uma banheira pra uma pessoa. Pode ser a número 7, uma banheira de casal. Ou pode ser a maior com uma banheira de casal ou outros. Vem, galera. Trisal a mais. Trisal a mais. Mentira, essa quando a banheira é maior, tá? E pode ser essa. Não, mas lá, por exemplo, lá no meu condomínio, tem um monte de gente que não tem piscina e que tem banheira. Tem hidro no quintal. E aí coloca as crianças tudo lá em vez de piscina. É muito mais econômico, né, gente? Uma barata de tudo e brinca na água do mesmo jeito. Na casa da Tiane, a Tilinga, não tem piscina. Ela tem uma hidro bem grandona pra, tipo, seis pessoas. As pessoas se divertem naquele lugar. E aí seria uma daquela ali, tá? Ó. Viu? Como não é só o Trisal a mais. Gente, vocês acham que é santa? Quem falou isso foi o Lana. Ó. Viu? Não tem cara de donzela matar vermelha. Ruxa. Ó, gente. Coloquei dentro. Vou colocar outra. Tá? Aperto. E agora eu vou pros cantinhos, ó. Cantinho, cantinho. cantinho, cantinho, cantinho. Não cabe mais. Põe mais no centro e aperto. Tá? Quanto mais a gente aperta, mais compactada ela fica mais comprimida e fica o produto lá dentro. Posso tirar aqui depois que eu limpei tudo. Põe ela na bancada e aperto mais ainda. Apertei, seguro embaixo com o dedo, dentro com o dedo e não encosto na tampa. E agora eu vou levantar a tampa. Ó. Vou rodando até a tampa desencaixar. Desencaixou a tampa, vira ela na mão e bolinha solta. Espero 24 horas ela fica durinha. Vamos pra mais uma. Vamos lá. Ensinar do zero. Venho aqui, aperto bem aqui dentro e ponho aqui. Porque quanto mais eu aperto aqui, menos eu tenho que enfiar o dedo. Tá bom? Então, ó. Venho aqui, aperto e ponho aqui. pus mais compactado possível e eu já poupo o dedo. Ah, a minha tá muito mole porque você tá apertando pouco. Esse tanto aqui tem que apertar pra ele ficar duro. Porque aí quando você coloca aqui tem menos espaço pra enfiar o dedo. Quando você vai fazer isso e você coloca o dedo e vai até lá no fundo é porque você apertou pouco. Aí haja o dedo. Então, lembra que a parte mais importante é essa compactada que a gente dá antes de colocar na bolinha. Tá bom? Venho aqui de novo cantinho cantinho segura a bola senão ela sobe. Cantinho cantinho vem aqui Essa é aquela de quem que faz toda a diferença, né? Toda. Se você não apertar naquela hora você vai ficar apertando aqui 10 minutos. E aí o que acontece é que ela seca em 10 minutos. Então, ó segurou aperta tampa tira a tampa cuidado pra não fazer assim e quebrar ela aqui, tá? Vira aqui e tá aí mais uma. Uma esfera dessa número 7 vocês vão vender a 36 reais no mínimo mínimo, tá? A número 8 a 48 e a número 6 a 28 ou 29 mínimo senão não compensa pra vocês, tá? Vai ficar mais caro do que o custo. Corrido. Foi. Dá errado se a pessoa no final da produção dela deixar uma esferinha dentro da esfera? Se ela deixar a esferinha dentro da esfera vai perder a esfera de alumínio porque a esfera de alumínio corrói, gruda tudo. Não pode deixar na esfera. Deixa uma aqui dentro pra ver se ela sai amanhã sai nada nem a forma nem nada ela gruda tudo. Peter, pode fazer em outra forma que não seja de alumínio fazer outros formatos? tem que ser forma dura sobre silicone não dá acetato eu já vi fazer mas você aperta, aperta, aperta vira ela assim e depois espera ela secar mas não é muito fácil. Então essa forma na verdade é só pra moldar? Essa forma é pra moldar e você já tira a bicha daqui, ó ó bicha out entendeu? Tô mentindo? Se deixar ali dentro a bicha fica grudada sai nunca mais ó vamos ver se sai mais uma Nossa, essa é uma coisa fácil de fazer e fica super legal, né? É, vamos pegar o vidro pra gente ver uma delas e fechar assim Tem algum problema de fazer isso pra criança? Não é recomendado pra criança apesar das empresas venderem isso pra criança não é recomendado porque o banho na banheira por muito tempo já não é recomendado pra criança porque tira uma camada de proteção que não precisava e lembra-se que a criança vai ficar lá com shampoo e joga com shampoo é a mesma coisa que isso aqui o shampoo é feito a base de lauril tá? O que não é recomendado é que a criança fique muito tempo com o shampoo é de ferviciente lá dentro com uma jacuzzi ligada com um motor ligado porque vai deixar a pele dela com menos proteção então a partir do momento que você fizer isso pra uma criança lembre de hidratar bem a pele dela porque ficou sabão sabão, sabão, sabão muito tempo é a mesma coisa a criança o dia inteiro na piscina é muito comum, né? a pele da criança vai pro Belenão tem gente aqui muito chocada falando assim como que a sua fica tão perfeita porque duas pessoas falaram que a Davis tá rachando tá rachando porque você tá comendo pouco feijão, né? tem que apertar bem eu falando isso o jeito de fazer é você apertar bem e dá certo eu sei que eu tenho milhares de alunas que já passaram pelo meu curso de banho e pós-banho todo mundo faz mas no comecinho fica numa sofrência ai meu Belenão não sai ai que não sei o que é normal quando você acha o ponto já era tem um ponto se você não tá muito bem e não tá concentrada não sai as alunas falam um dia que eu não tô bem não sai deixa pro dia que você tá concentrado não vai brigar com o marido querendo desafogar uma água aqui dá errado dá ruim e como que balaria essas esferas? depois de um dia 24 horas a gente bala com estrecha ela não quebra você vai faz ela é muito legal com estrecha a gente sempre mostra embalar com estrecha pode substituir o lauril por outra coisa? o lauril? a raiz sabor só se fosse pelo isetionato triturado o isetionato que é o lauril é verde tá? mostra pra mim ele é bem mais caro mas se você triturar ele esse aqui ó se você triturar o isetionato você consegue usar o nosso é igual o da lanche ele é granulado tá? mas você bate ele no liquidificador ou com o mix e consegue usar vou pôr a pequena tá? vou pôr a grande não é pôr a grande vai parar de economia né? ó vamos pôr a bichinha joga a bichinha na água e dá ali bichinha a fervecer olha olha que delícia gente que legal muito legal né? olha a gira olha ela fica rodando sim porque todos os lados dela estão saindo efervescência ela fica girando Peter tem uma aluna aqui você sabe muito chica sua live hoje muito aluna internacional ela perguntou como fazer as decorações em cima das esferas como as da Europa as decorações tem vários tipos tá? tem algumas que são pintadas que são a mais comum eu vi agora na lanche eles passam simplesmente passam a tinta em cima assim faz uma brincadeira tem umas que joga só mica dourada no fundo da forma joga mica e comprime ela e quando você vira ela tá toda brincando tem umas que colocam pétalas tem outras que colocam umas folhinhas secas tipo de sabão e faz uma brincadeira a gente já fez com coração de sabonete então você tem que ver qual você quer fazer e aí atrás se ela é só pintada eu já vi uma que eles pegam as esferas assim ó pega a tinta o pigmento dourado e aí vem nele e faz assim ó e vai jogando em cima de todas ela fica com uma risquinha dourada assim é muito legal tem vários jeitos que dá pra fazer vários vários olha ela subindo e tá forte isso porque não tem uma jacuzzi ligada mas olha a potência dessa espuma que coisa maravilhosa olha isso é uma textura deliciosa eu vou até levar porque minha casa tem banheira que eu vou usar ai meu Deus gente eu esqueci meu anel na chácara eu tô com eu tenho reserva dele ó que é prata olha aí será que vai transgordar não vai não ele para ela é obediente você vai ver ela para bem ali em cima bicho eu tô falando com você você para o que que voltou ela para ela é comportada gente eu conheço minha filha mas os filhos dão uma surpresa para os pais de vez em quando é das crianças é melhor nem matar vai colocar Douglas olha a cara do Douglas para todo mundo impressionando eu quero mais é que caia né Douglas não é comportada essa bicha gente olha aí que delícia atrás da bacia Douglas a gente já precisa nos programas de TV quando a gente faz isso que começa a transbordar fica todo mundo doido a gente fala gente é só uma bacia então você aqui de verdade rende né rende isso fica uns 20 a 30 minutos jorrando espuma para fora da banheira muito legal deixa eu pegar minha plancheta para eu ler tudo que a gente tem de aviso ó nós acabamos de fazer a nova agenda de aulas gratuitas na zona norte que eu sei que vocês adoram então calma aí que eu vou passar para vocês tá e pensem aí nas perguntas que a gente já está quase encerrando a nossa live gente eu não carreguei o trequinho aqui então vamos lá ó vamos lá aula gratuita no armazém da zona norte quinta-feira agora às 14 horas de incenso e porta incenso tirar todas as suas dúvidas só que presencial e gratuito gratuito perante um quilo de alimento tá no mínimo um quilo de alimento no nosso site tem o telefone mas aqui depois é para vocês quantos minutos tem de live para eles verem oitenta e cinco quatro três sete um três um um zero telefone da zona norte tem também aula gratuita em campinas só que vocês ligarem lá e agendar tá e assim ó muitas pessoas perguntam sobre os cursos online onde estão os cursos a gente tem uma página que é cursospeterpaiva.com.br bem facinho cursospeterpaiva.com.br vocês encontram todos lá e para as nossas matérias-primas a gente tem a nossa loja super especial que se chama loja peterpaiva obrigada loja peterpaiva com mais de quatro mil itens para vocês arrasarem e arrasarem nesse natal lembrando que a nossa nosso bazar de natal beneficente cem por cento beneficente vai ser dia oito e nove de dezembro e o nosso open de natal vai ser vinte e cinco e vinte e quatro vinte e quatro e vinte e cinco aqui tá online no insta e vai ser dia vinte e seis no armazém de campinas e vinte e sete no armazém da zona norte já garanta a sua larga vai ser muito legal são quatro coleções bem incríveis para vocês vamos ver se ficou alguma pergunta dá para vender informal lembrancinha de aniversário sim aniversário casamento maternidade tudo isso é o que as nossas alunas vendem no mercado informal senta no mercado livre compra as coisas lá de lembrancinha é no formal ou no informal eu que compro todo dia no mercado livre eu sei que mais de cinquenta por cento de tudo que eu compro lá vem sem nota é normal tá não acho que vocês estão fazendo alguma coisa errada não obrigada lindão e toda essa equipe linda passei uma tarde mais do que é agradável daqui do canadá licol 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 o frescor da terra obrigado peter você tem alguma receita de shampoo para dermatite seborreica temos temos sim eu vou pegar e a gente vai botar tá vamos fazer um shampoo para dermatite seborreica é muito legal é bem facinho um shampoo fitoterápico tá com barba timão tem vários produtos bem fortes para isso e eu vou pedir a dica da Karina também que aí vem uma coisa bem bem especial peter faz uma live um vídeo falando para quem está começando você quanto de produto deve ser feito para ir a um bazar ir a um bazar gente ó a Cláudia MTV meu aniversário parabéns Cláudia a mim manda beijo para a Kelly N para a Kelly ah eu não vi essências posso substituir o limpa guard por o limpa ginho o limpa ginho é o que tem parabéns no limpa guard de que não tem parabéns se o seu público não pensa nisso ainda e não está buscando isso pode substituir mas a maioria das pessoas já estão buscando produtos sem parabéns tá ó quando a gente vai começar e a gente tem que ir para um bazar a gente tem que primeiro entender quanto a gente vai investir nesse bazar quanto eu vou pagar pela mesa almoço pessoas para me ajudar tem que pensar em tudo isso tá bom para a gente conseguir ter aí o mínimo possível de informações para a gente montar essa mesa essa mesa tem que ser baseada em algum número para você fazer a conta certinha a gente vai gravar semana que vem quando vai gravar de novo semana que vem grava youtube youtube vamos gravar um tem que gravar home spray que a Thay falou que não tem um que ela não achou só tem aromaceador de ambientes o pessoal procura home spray e a gente pode falar as melhores dicas para participar de um bazar eu tenho a conta direitinho para vocês já tem dois vídeos já pronto o que mais vocês querem de vídeo para o youtube aproveita que ela está anotando manda um alô para simone joaquim távora paraná beijo simone joaquim que deus abençoe vocês obrigado a todos pela tarde incrível por que você está com essa cara de cansaço não é de sono mesmo eu dormi muito dormi muito e vou dormir mais estou precisando dormir gente eu durmo muito pouco manda um beijo para a licólico arte ela é do carrega já mandei foi o primeiro que eu mandei o japonês gente foi o primeiro que eu falei gente do carrega de novo você mandou muito internacional muito sabe que ela viu suas bandeirinhas e já cheguei a atenção fiz o sabonete de bergamota com a base de jelly foi um sucesso obrigado ai mais uma pergunta percebi que o cheiro não fica na pele ai calma ai com as bases comum a jelly fica mais a jelly fica com mais cheiro na pele porque ela tem menos sabão tá bom as outras bases tem mais sabão quer dizer mais detergência e ai ela consegue tirar esse olhinho então você pode acrescentar mais ou pode fazer um body splash hidratante com extrato de tajirina e essência de bergamota incrível a pessoa sai do banho e aplica na pele vitamina C é mó legal tá Peter e Douglas meninas vocês são espetáculo a Cláudia obrigado pelo carinho Majozinha melhoras foi até aqui sem covid agora pegou covid Majozinha mas ela está aproveitando e arrumando todo o ateliê dela aproveitando e está trancada aproveita faz isso aí uma limonada incrível acabei de falar pra ela aproveita obrigado tá obrigado 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 que Deus abençoe vocês e que a gente se vê amanhã amanhã a gente tem uma live às 15h15 pra gente falar sobre empreendedorismo de sucesso vai ser bem legal quem é convidado é a Juliana e ela vai estar aqui junto com a gente fazendo várias perguntas também pra gente conhecer uma live de uma forma diferente tá bom vamos falar sobre empreender e como a gente faz pra realmente fazer as coisas darem certo é amanhã às 15h15 aqui no insta eu espero você tá coloca o despertador já não esquece já desmarca o que você tem vai ser uma live bem especial e obrigado por todo mundo tá aí por todo carinho por todo amor tá por tudo beijo obrigado galera beijo